Quebrando Gelo Steve, você mexeu no meu despertador? Ah, é? Peguei a extensão da tomada para ligar meu aparelho de som. Foi mal. Mal mesmo. Tô super atrasado. Ainda tenho que abastecer o furgão de sorvete. Steve, você usou a minha escova? Ah, é? Tive que usar ela para pentear minha sobrancelha. Foi mal. Muito mal. E depois eu aproveitei e usei para escovar minhas costas. Oi, Josie. Oi, você é o... Deixa pra lá. Isso são horas, cidadão. Me desculpa, seu Benny. É que eu acabei tendo uns contratempos. Me enrolei. Não há contratempo. Digo, tempo a perder. Sim, senhor. Eu vou abastecer o carro agora mesmo. Nada disso, baixinho. O sorvetrigo acabou. Todos os outros já abasteceram. Você vai ter que fazer um... ...favor. Favor? Fique onde está, garoto. É... Eu... 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 Eu vim buscar uma máquina de sorvetrigo. Mostra o dinheiro. Manda pra cá. Ei, mas onde é que está o resto? Ah... O seu Benny disse que vai parcelar. Parcelar? Mas quem disse que podia parcelar? Foi o seu Benny. Eu quero o resto da grana até o fim da semana, entendeu? Pode deixar que eu vou avisar pro patrão. Nada disso. O negócio é entre eu e você. Nada de brincadeiras. Mas... Mas... Eu sei onde fica a tua embalagem, filho. Sua máquina está lá. Bota nessa porcaria de carro e desaparece. Mas como é que eu vou... Perigo. Fábrica fechada por descumprir normas de segurança. Perigo? Como assim? Tipo assim. Mas que mau humor, meu camaradinha. Ainda está chateado? Chateado. Antes do dia do pagamento, o lugar fecha. Veja pelo lado pão, meu caro Osmar. Pelo menos você... Sim. Pelo menos você estava do lado de fora quando o lugar fechou, hein? Alô? Oi. Oi? Não, eu não sei onde o Benny está. Não. Sinto muito, mas não tenho como entregar seus sorvetrigos. Pô, quer dizer que o Benny desapareceu e deixou o pessoal sem sorvetrigo? Que fria, né? Alô? Não, não tenho nenhuma caixa de sorvetrigo. Osmar, meu caro, há dois tipos de pães. Os que ficam desanimados e não enxergam as oportunidades... Antes que comece o seu blá-blá-blá-blá, o negócio é o seguinte. Não. Eu não tenho uma caixa de sorvetrigo e não tenho a menor ideia de onde está o Benny. Perdeu o respeito, guri. Onde está meu dinheiro? Seu dinheiro? Mas o Benny... Ele sumiu. É, o Benny sumiu. Mas olha... Não me interessa, garoto. Meu assunto é com você. Quero dinheiro até o fim de semana. Caso contrário... Caso contrário o quê? Não entendi o caso contrário. O quê? Eu tô torrado! Deixa de ser exagerado. O que pode ser tão ruim? É verdade. Está tudo ótimo. Todos os sorveteiros de Triguerópolis estão desesperados atrás de mim. Acabo de ser ameaçado por um queijo mafioso. E eu nem consegui entender o que vai acontecer comigo se não pagar aquela porcaria de máquina de sorvete do meu patrão foragido. Se você já sabe o que fazer, Osmar, para de reclamar e mãos à obra. Eu já sei o que fazer? Você tem uma máquina de fazer sorvetrigo, tem um monte de sorveteiro querendo comprar sorvetrigo e está devendo dinheiro para um queijo barra pesada. Faz sorvete, vende e paga o cara. Uia! Colocando desse jeito a solução pareceu tão óbvia. Aqui tem miolo! Eu tenho mesmo que usar isso? Aqui no manual diz que é importante. E você tinha que trazer a gente para o meio do deserto? A gente não podia ligar isso aqui na cidade. Por quê? Deixa pra lá, já entendi. Hum, mas é uma delícia. Olha aí, Cascudo, tem mais um palito aqui. Steve, esse sorvetrigo não é pra gente. Temos muito trabalho a fazer. Pronto, mais de 400 quilos de sorvetrigo de todos os sabores. Fechado. Sorvetrigo esgotado. Alguém aqui está precisando repor o estoque de sorvetrigo? 97, 98, 99, 100. Mais 100 pratas, Cascudo. Hum, então com mais esse chegamos a um total de... 2.800 pratas. Uau! Dá pra pagar aquele queijo azedo e ainda sobra dinheiro. Beleza! Vamos poder ir para a Queijolândia no final do mês. E eu lá tô pensando nisso, Steve? Alô? Alô? Quem é? Olá, seu, seu, seu... Na verdade eu não sei o seu nome. Hã? Eu comprei a máquina de sorvete, se lembra? Seja mais durão, Osmar. Tá aqui comigo e eu tô ligando pra saber se eu poderia entregar. Mostra quem manda, Cascudo. Se a grana não estiver aqui amanhã, na primeira hora, você tá frito, garoto. Dá a última palavra. Não deixa assim, não. A primeira hora? Acho que tudo bem. Osmar, o que é isso, rapaz? Como é que você deixa esse monte de lactose falar com você deste jeito? Eu ia mostrar quem manda. Mas deu uma vergonha... Acho que já sei como é que você vai a este encontro. Caramba! Steve, você mexeu no meu despertador de novo. Hum! Eu peguei a extensão da tomada para pular gorda. Foi mal! Ah não, eu tô super atrasado. Estive! Você usou minha escova? Ah! Eu tive que usar ela para pentear minha sobrancelha. Foi mal! Essa escova é para escovar os dentes! Os meus dentes! Que que o fogo deu nele? Oi. Oi? Você não é o... Não, garoto. Você não me conhece. Quem é você? Eu sou o seu pior pesadelo. Pior do que aquele que um palhaço me persegue num monociclo. Não interessa. Eu sou o chefe do cara que comprou a máquina. Ah, é? Eu sabia que aquele frouxo não ia aparecer. Mostre o... Quieto! Aqui está seu dinheiro. Ah, e essa doeu? E vai doer mais se não deixar aquele pão de forma em paz. Estamos entendidos? Essa máquina parece melhor do que aquela porcaria que você me vendeu. É. Essa chegou hoje. É bem mais rápida e faz muito mais sorvetrigo. Quanto quer por ela? Ah, essa aí é uma raridade. Ela faz mais de 50 picolés de sorvetrigo por minuto. Eu não venderia essa belezinha por menos de... Fica com o troco. Agora essa máquina é minha. É. Tá bem. Isso é que eu chamo de uma negociação agressiva. Tudo bem, você pagou o cara. Mas precisava gastar todo o nosso dinheiro com uma máquina mais cara. Isso. Isso? É tão sem noção que parece até ideia minha. Steve, a gente nunca ganhou tanto dinheiro antes. Imagina usando uma máquina 20 vezes mais potente. Eu não gastei o dinheiro, eu investi. Está pronto? Mãos à obra. Mãos à obra! Muito bem! Não saia daqui, Steve. Eu vou até o posto mais perto pra chamar um guincho. Vê se não demora, Cascudo. Eu vou assar aqui dentro. Eu vou acabar torrando. Ah, que calor. Eu preciso me refrescar. Eu preciso me refrescar. Ah, aí sim. Steve, você tá aí? Steve, você comeu todos os sorvetes. Veja pelo lado pão, Osmar. Os sorvetes iam derreter e sujar tudo. Eu não acredito. A gente trabalhou tanto. O que mais pode dar errado? Seu Benny? Não posso perder tempo, garoto. Estava mesmo procurando você. Ei, o que é isso na sua cara? Ah, muito bem. Sabia que podia confiar em você. Tô vendo que cuidou muito bem da máquina e do carro. Mais, mais... Mais, mais... Mais, mais... Bom, cês não precisam mais de mim. Acelera essa jabiraca, Cascudo. Se ficarmos mais um minuto sob este sol, vamos acabar assados. O cascudo é motivo de piadas entre amigos, pães, queijos e torradas. Mesmo assim ele não desanima. Não tem medo de mudar, pra não ser mais um. Parababum, Osmar, Osmar. Parababum, Osmar, Osmar, Parababum... Tchau!